Olá pessoal, bem-vindo ao canal Planeta Animal. Nesse vídeo vou falar de 8 animais que podem vencer o leão. O último vocês vão se surpreender. Número 1. A girafa. Os machos chegam a 5 metros de altura. Os seus pescoços são maiores dos animais atuais. Sendo que o leão terá que derrubá-la para atingir seu pescoço. O que não é tarefa fácil. Leões são predadores dos filhotes de girafas. Mas girafas adultas possuem porte e forças suficientes para lesionar ou até matar um leão. Tendo o coice mais forte do reino animal. O que é isso? O que é isso? Número 2, o elefante. Os elefantes são os maiores animais terrestres da atualidade, com a massa entre 4 a 6 toneladas. E medindo em média 4 metros de altura, podem levantar até 10 mil quilos. Devido ao seu porte, os elefantes tem poucos predadores. Leões que tentam atacá-los podem se dar muito mal. Leões que tentam atacá-los. Número 3, rinoceronte. Os rinocerontes são grandes mamíferos que vivem geralmente isolados. A maior espécie, o rinoceronte branco, chega a pesar de 3 mil a 4 mil quilos. Os rinocerontes são corpulentos, tem uma cabeça grande, tórax largo e pernas curtas. Sua pele é muito grossa. Um animal com muita força e determinação. Quando o leão tenta enfrentá-lo, corre um sério risco de se dar mal. O que é? Tchau, tchau. Tchau. Número 4. Crocodilo Os crocodilos não possuem predadores naturais, por se tratar de um animal de topo de cadeia alimentar. A principal arma do crocodilo é sua poderosa mandíbula recheada de dentes. Podem chegar a 80. Uma dentada desse animal pode chegar a incrível marca de 1,5 toneladas de força. Se o leão não quiser ter sua vida em risco, é bom ficar bem longe desse animal. Tchau. 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 É um animal de grande porte que chega a medir até 3 metros de comprimento e 1 metro e 70 de altura. Seu peso pode alcançar 900 quilos. Seu peso pode alcançar 100 quilos. Número 6. O hipopótamo. Os hipopótamos estão entre os maiores animais terrestres não extintos. Apenas os elefantes e os inocerontes podem pesar mais. O peso médio para um machaduto varia entre 1.500 a 1.800 quilos. A maioria dos africanos tem mais medo dos hipopótamos do que dos leões. Isso ocorre porque mais pessoas morrem como resultado de ataques de hipopótamos do que de ataques de outras criaturas. Eles também são extremamente territoriais. Poucos leões se atrevem a enfrentar esses animais. O amor, o amor, o amor. O amor, o amor. O amor, o amor. Amém. Número 7. Hienas. As hienas são consideradas as principais rivais dos leões. Os leões costumam brigar com frequência, mas não pelo domínio de território, e sim por se alimentarem dos mesmos animais. Possuem mandíbulas tão fortes que são capazes de quebrar ossos. Quando estão em maior número, colocam leões para correr. Número 8. RATEL ou TEXUGO DO MEL É um animal muito destemido e quase desprovido de medo. Seria difícil encontrar um animal mais briguento do que ele. A pele do ratel é muito grossa, não sendo penetrada pelos ferrões de abelha. Isto também se aplica aos ferrões de escorpião e aos dentes de cobra. Animais que também constam na sua dieta, também estando imunizados contra o veneno destes. São capazes de enfrentar predadores muito maiores que eles, como leões. Se estão em grupo, o perigo de aproximar deles dobra. Muito bem pessoal, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdos sobre animais. Muito obrigado!